Fala galera do canal, bem-vindo a mais um vídeo, estou aqui bastante animado hoje, está eu, as encrencas e o Marcelo aí, estamos indo para o PDD, como combinado né, duas horas em ponto, lá é duas e meia, eu já mandei o áudio dizendo que ia chegar lá três e dez, três e vinte né, se puder esperar ou seguir em frente, e já enchi o tanque aí com o Fabrício, mais tarde o Marcelo vai dar uns cinquenta reais, sem o sol, não depende, bom galera, eu sei que já viram aí vídeos de consumo, já viram vídeos de viagem, tem gente que gosta, mas eu estou fazendo esse vídeo porque eu vou no pé fundo agora, eu tenho uma hora para chegar lá, cento e oitenta quilômetros, não tem uma hora não, não é para chegar em uma hora e vinte, eu quero chegar em uma hora e vinte, a viagem normal é umas duas horas e dez, é Marcelo, duas horas e dez? Duas horas? Quer ver o teu GPS aqui? Você não acha que ele está aqui ó, não bota aí, eu estou gravando como é que eu estou aí, deixa eu só ver aqui Aí eu vou no pé fundo pessoal, deixa eu colocar aqui o celular na cabeça, que eu não tenho tempo nem de segurar ele, está aí ó, coloquei um suporte novo aqui ó, depois eu vou mostrar a vocês, aqui dá para botar celular Bota a latinha aqui na frente ó, vamos lá, direto para o posto praia O ar condicionado aqui está no máximo né, estamos com quarenta e um graus cara, foi recorde Se não amarelo Estou com muito tempo não Olha aí, quarenta e um graus E vai dar quarenta e quatro viu Aí Marcelo Quarenta e um grau? É Olha aí galera, esse suportezinho aqui que eu botei ó, você bota o celular aqui em pé né, ele gira ele ó Ele eu tenho ó, entendeu? Guardado Bota o copozinho aqui Tu botou esse não Marcelo ainda? Ainda não Aquela noite toda esse tempo está naquela hora mesmo? Aí eu esqueci, está no porto novo Bom, ainda pende no S10 cara, mas ó, já ia esquecer minha carteira de motorista, já ia... Já ia esquecer o suporte da cabeça Tinha que encher o tanque de novo, tinha que, né, eu ainda pensei assim Eu me animei que eu vi a... Eu acho que vai estar uma S10 preta lá Tu conhece os outros Marcelo? Dark Ranger, não? Conhece não? Só aqueles da RUG É massa, não está grande ele, ele bota uns efeitos, umas músicas, tem aquelas... Aqueles leds na frente, o pneu pra fora Aí tem o S10 Midnight, tem o Nicola, que é o bug amarelo e ele vai de TR4 hoje 2 e 4 já, ó A cidade é pequena Estamos pegando aqui a BR-116, aquele caminho lá do aeroporto Do aeroporto aí, do meu terreno lá, né, do posto que tem aquele cavalo Tirar aqui a chinela do pé Pronto Vocês vão ver o Renegade hoje a todo vapor Carreguei duas cabistolinas do Fabrício Dois biquinhos de pneu Foi do Uno dele É uma válvulazinha, aí entra a terra, né, deve estragar Aí depois disso, depois dá, eu vou devolvo Ou tem nada, não, ele deixou pra lá 5 centavos Eu quero comprar 4 e mais 4 reserva 5 centavos, né Eu me interessei em botar aro, quando eu tinha os gols, né, quando eu tinha, eu acho que ainda não sou interessado em aro E bico de pneu Se tu for pro lado e deitar o banco, acho que dá certo Tem um banco que deita só uma vaga, né Aí dá pra tu baixar ele pra frente e enfiar a mão Bom, sem delongas, vamos lá Que eu tô com pressa Mas Com segurança, né Vamos Atentos Eu vou dar uma pisada forte, mas Ah, colocar aqui Zerei aqui já Tá fazendo 5 litros Rodei com 2.5 E Tá aí o velocímetro, como vocês pedem, né Tá aí o velocímetro, estamos com 100 Deixa eu colocar aqui o corpo das dunas Leve-me ao Beach Park Obtendo itinerários para Beach Park Foi porque eu travei no meio do caminho, né, da fala e da E da E da E da 92 km Continua em frente Olha aí galera, o que é que tá dando aqui, ó Tá dizendo que vou chegar a 4h30, 2h13 de viagem, 168 km Mas eu acho que ele vai se atualizar, que eu vou avisar agora Tanta gente aqui sem o teu número, Marcelo E vai, que hora, chefe? E aí, não sei o que Tô famoso Tu assistiu a duna toda, Marcelo? Sim De que hora é legal, ele chegou lá e eu conheço você Ele comentou lá no meu canal uma vez, eu nem tinha ideia, né Aí ele me deu rádiozinho, me segue aí, aí ele apresentou aquela trilhazinha a nós Calculei chegar lá 3h10, o GPS tá dando 4h20 Vocês vão ver o Renegante como nunca, pessoal, hoje Como nunca viram Eu vou me amostrar, eu quero chegar logo Não, não A faixa tava pontilhada, mas assim que eu passei, deu proibida, né Mas na hora que eu passei, tava correto O filme de máquina sem espaço Mas é uma história, já faz Deu 70GB Tinha passado um vídeo já Tu tem aí 200, vai ter que ir 140, já tô achando muita carreira, pessoal O carro tá bem alinhadinho Pneu Pirelli Scorpion Falta só um para pagar Só mais um pneu, R$ 950 R$ 100 Hoje eu tô acelerado Hoje Rodei 10 já, tá fazendo 7.4 Hoje estou acelerado Vai deixando o like aí, se inscrevendo Comenta, pessoal, que é o fôlego do canal É o combustível Tá aí o velocímetro grande, né? Já tá com papel Que de viagem Botei ontem Eu uso papel toalha, aí acabou Aí eu botei o papel higiênico mesmo Devagarzinho aqui nesse trechinho que eu não conheço Reformaram aqui O GPS já baixou 2 minutos Direto pro posto praia colocar 12 libras Vai empurrar, né? Ele quase trincou aqui um caminhão Recuperei ainda na de o carro, não Foi na de o carro? Foi? Ar ligado Quatro pessoas dentro O pé tá praticamente fundo Não todo, mas Cuido nenhum, ó Carro estável Nem balança Sim Vamos lá Botei Vamos lá ubby Lilo enfim Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. 158. Está ligado, Marcelo? Está ligado? Está ligado, Marcelo? Sem acostamento, cheio de remendo, mas o carro nem sente. Olha a remenda. E olha que esse pneu é mais duro, mas já acostumei com ele. E olha que esse pneu é mais duro. E ele é melhor? Ele é melhor? Acho que ele é bonito. O foco é, de certeza. Ele já existe desde 1800 e tanto. Já é lenda. Tu não entrou, mas... Nas Unidas. Diz que é melhor? Melhor que comprar um balão de ovo usado. Melhor que comprar um balão de ovo usado. Está massa, né? Em São Paulo, o povo compra três empresários, compra um carro e fica com os três. Aí, reparte o seguro e tudo. Olha aí, essa descida. Ah, você vai que eu vou dar pra cá, então, tá ligado? Se reúne três pessoas. Aí, compra um carro. E aí, pegando um passarinho ali. O Paulo César Brasil deve ter vindo voado aquele dia, viu? Só andando pé fundo. Tá aí, galera. 160 quilômetros ainda. Foi só pra mostrar o ritmo que a gente tá indo nessa pegada aqui, né? Não precisa filmar tudo. Vou me acalmar aqui um pouquinho pra não ir tanto assim. Não gosto de andar ligeiro. Lembrando que temos vídeo 11 horas, 18 horas e 23 horas. A gente se vê na próxima. Valeu!